Não, você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Que eu e você não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Não, a gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Que eu e você não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar A marca e o ferrão E você não é um dos filhos são A marca e o ferrão A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Obrigado.